Distribuição Sony Pictures Distribuição Sony Pictures Ah, 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 ah. Você de novo? Quer mesmo fazer isso? Mânico no Lago. O capítulo final. Mânico no Lago. Mânico no Lago. Mânico no Lago. Essa pesquisa é muito importante, xerife. Não se preocupe, Dennis. Vamos pegar um pra você. Há um bom local de alimentação bem aqui, onde a corrente é profunda. Parece bom. Porque isso sempre parece melhor do que um dia em terra firme. Por que o crocodilo atravessou a rua? Para comer a galinha. Você tem o dom de tirar a diversão das coisas. Você parece minha filha. Lembre-se, estamos aqui para capturar, não para matar, machucar. Pelo que sabemos, existe apenas uma meia dúzia dessas criaturas em todo o planeta Terra. Existem mais gatos de duas cabeças que nascem todo ano. Ah, agora sabemos que isso não é verdade. A questão é, matamos um deles, um só, e tornaremos o mundo mais solitário. Você está caindo nessa maluquice? É a bobagem ecológica. Tá bom, vamos nessa. Crocodilos? Crocodilos normais? Não tem como sobreviver nessas condições. É, entendemos. Eles são um grande milagre. Sabe, o milagre é que não jogamos na palma e nesse lugar ainda. Meu serviço anterior era do lado anti-preservação das coisas. Pesca e jogos me obrigaram a isso por uma razão. É, para garantir que você não fosse para a prisão por caça ilegal. Por quê? Eu sei como mandar esses cretinos para o inferno se as coisas enlouqueceram. Reba, lhe tem um. Reba, lhe tem um. Reba, lhe tem um... Reba, lhe tem um... No. A CIDADE NO BRASIL Nossa, o que tinha nesse aí? Sedativo pra elefantes. Parece que resolveu a questão. Pular na água infestada de crocodilos, isso é inteligente. Inteligente? Não. Divertido? Claro que sim! Divertido? Divertido? Tenente? Xerife? Conseguiu o que veio buscar? Um metro e meio deve servir. Ótimo. Então vamos cair fora daqui. Descobrir umas pegadas de alguma coisa maior na costa. Quanto maior? Muito maior. Trabalhe depressa. Não enche. Vamos dar o fora daqui. Temos que dar o fora daqui. Minha nossa! Perigo 10.000 volts. Black Lake, Portão Norte. Mas que droga! Max! Abre o portão! Vai logo, Max! Abre esse portão! Veja só isso. Você vai aturar. Esse devia ter mais de seis metros. Você disse que o maior tinha dois metros no máximo. A primeira vez que eu vi essa coisa foi quando ele tentou morder nossos traseiros. O seu trabalho é manter dados sobre eles. Esse é um lago bem grande. Ninguém do meu pessoal viu nada tão grande enquanto construímos a cerca. O quê? Seu namorado consegue um passe e eu não? Max, espera no meu carro. Se eu puder me concentrar nesse adorável argumento por um segundo... Deixa eu adivinhar. O Godzilla que está lá fora é ainda mais miraculoso e real do que o resto deles e nem podemos matá-lo. Não, mas algo importante está acontecendo aqui. Um crocodilo normal não pode ter mais de três metros. Ele tem razão. A taxa de crescimento desses crocodilos é impossível. A senhora quer controlar esse problema, xerife? Então deve encontrar a causa, a mutação, o fator ambiental, o quê? Pense nisso antes de começar a dar tiros. Nem pense em tiros. A cerca existe para isso. Crocodilos dentro e pessoas fora. Me diga, quem tem acesso ao lago? Nós quatro, mas algumas pessoas do exército, da pesca e dos jogos. De agora em diante, ninguém entra ou sai sem minha autorização. Vou ligar para o seu chefe e ver se consigo tirar suas limitações. Oi. Oi. Ela não é minha... A xerife, ela não é a namorada de ninguém. Eu acho que isso é um problema só seu. Será que podemos, por favor, acabar com essa coisa de adolescente rebelde e pai autoritário? Eu estou bem. Agora eu posso voltar para o trabalho? Olha para mim. Quando aqui era um lugar de animais de estimação, tudo bem que você ficasse aqui, mas agora com o que nós vimos... Você vai dizer para aqueles caras que é perigoso demais para eu trabalhar aqui, mas que não é perigoso demais para eles. Tá bom. Acaba o seu trabalho e eu te vejo em casa. Oi. Oi, mãe. Me dá isso. Estudando de novo. Se visse a lista de leitura que eu recebi do professor de literatura... Escuta, a tinta não vai nem secar no seu diploma. Procura relaxar. O que você tem contra se divertir um pouco? Eu dormi hoje. Não, não dormiu. Eu ouvi você digitando no computador quando saiu de cedo. Eu sou um pouco obsessiva. Um pouco? Muito. Vamos dar uma volta. Eu quero um café. Aviso, cerca elétrica. Aviso, cerca elétrica. Boquinha da Bárbara. O diretor nem vai submetê-lo ao subcomitê, o que significa que... Pula as partes chatas. Estou com as mãos atadas. Vadir. Qual o problema dele? Todo mundo acha que é nossa culpa. Estamos aqui há seis meses. O Black Lake já era ruim com os répteis antes que eu tivesse ouvido falar deste lugar. Oi. O que vão querer hoje? Oi, Bárbara. O de sempre. Tá legal. Eu também. Obrigada. Olha, eu tenho uma ideia muito boa. É? É. Qual é? Por que você não lê um pouco e depois vamos alugar um filme estrangeiro? Assim você pode se sentir como se ainda estivesse lendo. Chloe. Quê? Eu concordo com o que você disse. Qual é o primeiro livro da sua lista? Coração das Trevas. Ah, o Coração das... Ah, essa é uma ideia ainda melhor. Podemos alugar o Apocalipse e não. Aqui estamos. Obrigada. Obrigada. Ele é uma graça. Para, mãe. A gente não está falando de rapazes. O que é? Eu não quero falar de rapazes. Eu nem tenho um rapaz que falar. Verdade? Verdade. Tá bom, como você quiser. Chloe. Ah, essa é minha prima, Tina. Oi. Oi, xerife. Oi. A viagem do acampamento do Sormandos não é neste fim de semana? É, a gente vai junto com o Colégio Dylon, porque a nossa classe é muito pequena. Eu achei que você ia. Eu não vou, não. Eu achei que estava fazendo você ir. Por favor, faça ela ir. Olha, eu tenho que ir, tá bom? É uma ordem que se divirta comigo ou com seus amigos. Sim, senhora, eu te amo. Faça ela se divirta. Você realmente deveria ir, Chloe. Ainda tem lugar num ônibus. O Drew vai? Vamos, Dennis, pegar esse DNA de crocodilas e podemos ganhar algum dinheiro. O acampamento tá pronto. Tá, do jeito que você disse. Por aqui. E o barco? Pronto pra ir. Pronto pra ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem com o papai, seu desgraçado. Corre! Corre! Oi, querida. Eles não tinham Apocalipse Now, mas peguei Gilmore Girls. O que, na verdade, é a mesma coisa, não é? Presumo que você vai. Parece que fez as malas pra faculdade. É, eu tô levando uns livros pro caso de eu ficar entediada. Vai ter monitores? E você vai acampar no Clear Lake, não é? E a Elaine e as primas dela conhecem esses amigos? Sim, se conheceram no reformatório. Ah, você não vai. Tá, pode ir. É a última vez que vai assinar um desses. Não diga isso. Quer ficar e comer alguma coisa comigo? Não, eu tenho que ir porque o ônibus sai em dez minutos. Então, de novo... Te amo, te amo muito. Até depois. Tá. Isso é ótimo. Divirta-se. Não, eu tenho que ir para você. Oi. Você gosta de vinho tinto e frango xadrez? Não, eu quero ir. Não! Não! Não, eu tenho que ir. Não, eu tenho que ir. Boa noite. 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 Um veado. Mantenha os olhos na estrada. Tem certeza que é o caminho certo? Relaxa. Temos tudo sob controle por aqui. Olha, não é meu primeiro churrasco, tá bom? Volta para o seu lugar. Tudo bem. Entra. A xerife? Ajoelhada na sala de estar, com uma garrafa de vinho. Pode me prender. Tá mais relaxada agora? Ai, nossa. Nós somos profissionais, Ryan. Você já enfatizou isso. Mas que bom que você mudou de ideia. Eu não mudei de ideia. Nós só estamos comendo juntos. Você sabe o que isso diz? Diz que vai ficar loucamente apaixonada por mim. Que nós vamos nos casar. E que vamos ter dez filhos. Não diz nada disso. Diz, sim. Diz. E também diz... Tome mais vinho. Black Lake. Área de contenção em frente. Não entre. Mostra essa pontinha pra mim. Isso. A gente já devia ter chegado. Eu não sei. Nunca foi pra lá. Nem nós. A maioria das pessoas por aqui fica longe dos lagos. Ninguém se importa. Vê se para de ser chata, Zoe. O nome dela é Chloe. Que seja. Perigo. Praia fechada. Não nádica. E aí, garotos, não somos animais. Vai, treinador. Vive um pouco. Vamos lá. Treinador. Estamos na praia certa? Tá tudo bem, Chloe. Eu vou estar aqui o tempo todo. Tente se divertir. Tá bom. Eu vou tentar. Tem certeza que o Max não tá esperando você? Não. Não, nós ficamos fora um da vida do outro. Antes eu nem podia ir ao banheiro sozinho sem que ele quisesse me seguir. Mas então ele passou 15 anos ouvindo a mãe contando histórias horrorosas sobre mim, então... Não, não somos exatamente o que um espera do outro. Eu imagino que fez a mesma coisa com a sua filha. Isso faz parte do território. Você vai partir em poucas semanas. É. Eu vou. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Pode sim. Ah, quer saber? Amanhã é outro dia. Então eles estavam lá, deitados, se beijando. Ele afasta o rosto dele do dela e olha dentro dos olhos dela. E é quando... Ele come o rosto dela. Não se preocupe. O comedor de pele só come virgens. Nossa. Ainda bem. Eu tenho uma história. Uma história verdadeira. Coloirim, a minha era verdadeira. Tinha essa senhora. A senhora Bickerman. Ela morava no lago, não distante desse aqui. Ela e o marido dela tinham uma fazenda. Eles amavam animais. Provavelmente até demais. Então, quando um crocodilo nadou do rio, vindo do oceano, ela começou a alimentá-lo. Ele ficou grande, como um dinossauro. Deixa eu adivinhar. Comeu ela. A minha história foi muito melhor. Bom, primeiro ele comeu o marido dela. Levou anos antes que alguém descobrisse, mas quando descobriram, aí mais pessoas começaram a morrer. Bickerman, a irmã dela, uma dúzia de outras pessoas. Podemos conversar sobre outra coisa? Essa história está me assustando. Desculpa. Tá bom, deixa eu contar uma história realmente boa. Rick! Jim! Rick! Você tá bem? Tô. Por quê? Eu não sei, você parecia um pouco nervosa. Desculpa. É que... Só de estar no lago já me incomoda. A sua mãe é a xerife, né? É. E a minha avó era detetive da homicídios. É o que você quer fazer? Claro que não. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu gosto de livros. Bibliotecária? Eu tava pensando em jornalismo. Eu vou fazer um MBA e começar um negócio. Eu quero me aposentar quando eu tiver 35 anos. Ambicioso. Sabe, eu sei que isso parece petulante, mas... Não, não, não. Ambicioso é bom. Nenhum dos meninos da minha escola tem objetivos, além de encher a cara e transar. Chloe! Quer que eu deixe a lanterna acesa? Eu já tô indo. É, é melhor eu ir. Você tem que ir? Tenho. Boa noite, Chloe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, você? Oi. Pelos velhos tempos? A Chloe não vai gostar disso. Ela foi dormir. Vem. Deixa alguém nos ver. Deixa ver. Nossa, que água fria. Tá demais. Tá demais. Ai, para. Oi, moças. Oi, moças. Oi, moças. Você viu isso? Ei! Aqui não é um banheiro. A gente tá nadando. O mundo todo é um banheiro. Já devia ter percebido isso. Pervertido. Ah, querida. Nosso primeiro olhar. Que se dane. Aqui é o xerife. O que é o xerife? Vai, 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 vai. Tá vindo, tá vindo. Vai. Alguém viu o gus? O esquisitão do motorista do ônibus. Talvez ele tenha ido dar uma volta. O que é o xerife? Ah, o objeto é desquisito. Tá na hora de ir, mano. É. Olha só. Quem aí quer ser minha culpa em luto? Eu não. Pretendo seriamente não fazer nada mesmo. E quanto a você, Chloe? Eu... Não, eu vou, Bobo. Tenho certeza que vai. Mentira. Mas ela tem um belo bumbum, não é? Perigo. Propodilos. Oi, xerife. O que conseguiu? Eu dei uma volta ontem à noite, os portões estavam fechados, o Max ainda estava trabalhando. Quando eu cheguei hoje de manhã, tudo estava aberto. Quem foi o último a ver o Max ontem à noite? Bom, foi o Jake Forrester. Ele foi o último que teve contato com ele. Ele disse que quando saiu daqui, viu o Max colocando as coisas no carro. Ele deve ter visto alguém dentro. Por que ele abriria o portão? Ei, recebi sua ligação. O que está acontecendo? O Max sumiu e o portão ficou aberto a noite toda. Ryan. 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 Isso tem poucas horas A trilha leva por este caminho em direção à água Vamos logo Vamos lá Vamos, vamos! Nós temos nós mesmos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Aí! Ô, gente! Não! O que é isso? Max? Chloe! O que aconteceu com você? Não dá tempo de explicar. Vamos sair daqui. Chloe, olha! Estamos dentro da cerca. Esse é o lago errado. É. A gente tem que sair daqui. Espera. Eu tô com um grupo de amigos. Não. É, tem que ficar um pouco mais. Não. Não. Olha só. Parece um pouquinho, né? Ah, mas estão eles. Oi, gente! Cadê a Chloe? Ah, ela foi dar uma volta. Quem se importa? O que aconteceu com o Joey? Ele é esperto. Ei, me joga uma aí. E apaga. Vai apagar. Ahhhhh! Ahhhh! Isso aqui? Um risco! Ahhhhh! Vá, ele aqui! Vá, ele aqui! Vá, ele aqui! Vá! Vá! Vá, vai, vai! Vá! Obre! Corra! Vamos, corra! Não, não, não. Não, não. Não, não. Você é mesmo um maluco. Sabia disso, Loughlin? Não é a coisa mais estranha que eu já vi, mas está na lista. O que é? É a coluna vertebral de um outro crocodilo. Estão mesmo comendo uns aos outros? Não, o pequeno rastejou para cima do grandão. Sabíamos que colocando a cerca, limitaríamos a comida deles, mas não achamos que seria tão ruim. Eles devem ter ficado sem o que passar. Eu tenho que achar o Max. Elaine, ainda bem que você está bem. A gente tem que achar a Tina. Eu não sei onde ela está. O que foi? O que foi que aconteceu? Esse é o lago errado. Tem coisa bem pior. Alguém está com o celular? Tudo que eu tenho está no acampamento. Ai, o meu também está lá. Isso é loucura. Isso é loucura. A gente tem que voltar para o portão. É mais rápido voltar para o acampamento e pegar o ônibus de lá. De volta para o acampamento que destruíram? Eu já escapei deles uma vez. Não, absolutamente não. Eu não vou voltar lá. Tá, então a gente segue a cerca. Indo para o sul. Espera, tem uma cerca? Podemos escalar. É eletrificada. E percorre o lago inteiro. Existe o quê? Três portões? Dois. Norte e sul. Eu vou levar a gente até o portão. Uou. Isso não é bom. Eu vou levar a gente até o portão. Quantos você acha que tem aqui? Quando começamos a trabalhar na cerca, a gente quase não via nenhum. Talvez um a cada três semanas. Mas recentemente, bastante. Se isso é um tipo de preservação da natureza, como é que viemos parar aqui? O portão foi deixado aberto. Nossos pais devem estar procurando por nós. Vão achar a gente. Antes que caminhemos outro quilômetro. O que é isso? Alguém está sentindo esse cheiro? Alguém está cozinhando. Ontem à noite eu abri o portão porque eu ouvi alguém dentro da cerca. Caçadores, talvez. Caçadores têm armas. Uma arma nesse momento parece ótimo. Você está bem? Você está bem? Acho que devíamos ir. Você está bem? Oi! Quem está aí? Quem está aqui? 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 Chloe! 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 Você está bem? Estou... Estou... Me espera, me espera, tá? Eu... 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 Estou... Eu... 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 tá deixa que eu cuido disso vocês não vão me deixar aqui eu não tive escolha mas o que você fez eu tinha algumas pendências para resolver no meu projeto tipo de pendências algumas amostras na cabana do velho pique o que você estava pensando depois o que você viu ontem valia o risco tente lembrar disso na próxima vez que for assinar o seu nome é a masturbação vai ser uma droga ele vai começar a piorar temos que conseguir ajuda vamos levar você pra cerca o 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 nunca estive melhor vamos pro lago vamos dar umas pisadas brincar de terceira guerra com crocodilos comedores de homens estou me divertindo vamos tudo bem não devia ter comido aquele sanduíche o 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 Voltar, voltar pro barco. Ai, eu machuquei muito a minha perna. Alguém vai ter que ir até ele. Você tá brincando? E pela sua camiseta, você é o nadador mais rápido. Não mesmo. Mas a gente não pode deixar ele aqui. É claro que podemos. Garotas, eu tenho armas. E o Dennis? Ele tá bem? Vamos fazer assim. Vocês vêm aqui e eu vou contar tudo no nosso caminho de volta desse lixão. Vai! A água tá muito boa. Dane-se. Eu cubro você, não se preocupa. Cuidado! 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 Vem, garoto. Você consegue! Obrigado. Jim. Max. Escuta, sou eu que devia te agradecer. Você salvou nossas vidas. Isso é um grande erro. Devemos voltar para a cerca. Não dá pra chegar mais perto? Ah, não sei não. A menos que você queira fazer um buraco no casco. Não tô afim de virar comida de crocotilo. Eu te dou cobertura. Vem! É nossa única chance. Que se dane. Chloe. Nós temos que ir. Elaine, não. Vem logo! Vamos. Por favor. Não posso entrar na água. Vamos lá! O lugar tá cheio de crocodilos! Não me deixe. Chloe, vem logo! Eu sinto muito. Vamos, Chloe! Você consegue! Não! 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 Me dá a sua mão! Eu não consigo um tiro certeiro! Eu não consigo um tiro certeiro! Gostaria de um trago doçura? Tenho certeza? Eu mesmo fiz. Bem, vamos tirar esse barco daqui, hein? Eu não consigo. Eu não! Eu não consigo. Eu! Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho um tiro. Eu vou. Eu não consigo. Eu não consigo. Se divertindo. Você fez o que podia. Eu nem queria vir nessa viagem estúpida. E agora nunca vou me deixar pegar livros da biblioteca de novo. Deixei os livros da biblioteca no ônibus. Eu acho que eles vão entender. A bibliotecária é uma chata. O que você está valendo? Coração das Trevas. Que droga. Não gostou? É que não acontece nada nele. É uma pena que você perdeu. Você podia ler para os crocodilos. Ia matar eles de tédio. Ei, Jim, para onde é que você está indo? Eu estou indo para o portão. O que foi? Não, você não está. Eu ainda não peguei aquilo que vim buscar. Um pouco mais de corda, Max. Não ia ser mais rápido amarrar lá na doca. Confie em mim. Não vai querer chegar perto da doca. Você disse que ia nos tirar daqui. E eu vou. Mas vocês não são os únicos para quem fiz promessa hoje. Dennis? Nada disso, Sherlock. Ou você nos leva para o portão. Ou eu levo. Drew, abaixa a arma. Cala a boca, Chloe. Filho. Como se você tivesse coragem de puxar esse gatilho, garoto. Tem uma cabine na estrada. Na casa do Bickerman. Meu ponto de encontro com seu amigo Dennis. Você não é cientista coisa nenhuma. A única razão para estar aqui é como um caçador ilegal. E o Dennis não permitiria isso. Bem, às vezes o dinheiro é muito mais poderoso do que a integridade, querida. Pagou ele para deixar você entrar. Oh, Bickle. Você é um contrabandista. Os crocodilos são raros. São únicos de sua espécie. Raros significa caro, né? Muito bem. Vocês me pegaram. Eu sou um velho ganancioso. Mas no momento estou só tentando salvar o coitado do Dennis. E seria muito mais fácil se eu tivesse um pouco de ajuda, garotos. Então, o que eu preciso fazer, hã? Pagar? Porque eu... Eu estou prestes a me tornar um cara rico. Sim, senhor! Eu vou tirar a sorte grande! Estão comigo? Andando. Vamos. Ei! Dennis! Sou eu, Jimmy! Dennis, vou me arrepender de ter te pago antes. A senhora Bickerman não era uma boa dona de casa. Ei! Isso não é jeito de falar dos mortos. Que se dane. Você me ouviu, garoto? Hã? Hã? Pra dentro! Todos vocês! Todo mundo pra dentro! Não tão depressa. Escuta, eu... Se eu tirar a sorte grande... Talvez eu volte pra te pegar. Que que você acha? Arius. Achei que precisasse da nossa ajuda. Não, não nessa parte, filho. Desculpe. Você também. Vamos lá. O cara é um maluco. Vocês acham que agora é hora de ficarmos em volta do fogo? Ele acabou de puxar uma arma pra mim. Mas você puxou uma arma pra ele antes. Os nossos pais estão por aí. Só não sabem onde procurar. Chloe. Você é um gênio. O motorista acaba de avistar os garotos desaparecidos. Eles estão do lado de fora da cerca. Você achou? Sim, senhora. Os adolescentes estão no Portão Sul. Eu estou indo pra lá agora. Podem parar com isso. Onde você está, beizinho? Aparece. Onde está minha garota? Troca de pé. Aqui estão os meus bebês. Sim. Os meus... Ovinhos de ouro. Eu só preciso de um desses festinhas pra me tirar desse buraco. Chloe! Max! Alguém viu a Chloe? Tina. Tina, onde está a Chloe? Eu não sei onde a Elaine está ou a Chloe. Xerife e a senhora têm que encontrá-las. Nós estamos fazendo o melhor que podemos, tá? Eu sinto muito, Xerife. A chamada dizia que havia sobreviventes. Percorremos tudo duas vezes. Se a Chloe estiver lá dentro, ela não está perto da cerca. Vem. Vamos. Ei, não desista. Eu não estou desistindo. Parece que você está desistindo. Eu só não sei o que fazer. Acho que esse é um sentimento incomum pra você. Sabe o que eu acho? Eu acho que você tem que parar de olhar pro seu umbigo. E de ficar com essa expressão de Madalena arrependida e fazer a droga do seu trabalho. Você é a pessoa mais certinha, mais retrógrada que eu conheço. Exatamente o tipo que não deixaria que as emoções atrapalhassem o que você tem que fazer. É assim que você vai achar a Chloe. Volte a ser ela. Tá. Vamos voltar pra cabine do Bickerman. Bickerman? Eu detesto aquela caixa de ratos. Tomara que eles vejam a fumaça. A gente devia ir. Se ele tá falando a verdade, se o Dennis vai encontrá-lo aqui, a gente não pode ir sem ele. Escuta, Max. Às vezes podemos deixar as pessoas pra trás e salvar nossas próprias vidas. Nem todo mundo tem problemas de abandono. Vocês acham que aqui tem banheiro? Pelo cheiro, tem. Tem. Tchau, Rios. Tchau, Rios. Ei, pessoal! Calma, calma, está tudo bem. Calma, vai ficar tudo bem. Calma. Chloe! 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 Vamos achar um jeito de sair daqui. Elaine, vamos conseguir ajuda, querida. Me deixa preocupado, filho. Ei! Você achou o Dennis? O Dennis está morto, garoto. Quem é esse? É um caçador ilegal. Jim Bickerman. Eu vi a foto com a mãe dele, Delores e Jimmy, em 1960. Ah, você é primo do maluco. Com todo respeito, senhorita Pesquijogos. Eu sou o filho da mãe que salvou esses moleques. Maluco. É assim que estão me chamando na cidade agora? Não. É assim que eu estou chamando você. Ah... Nathan Bickerman possuía essa cabine. Antes dele fugir da cidade, ele me disse que um primo dele estava processando ele por isso. Você não está realmente zangado porque não herdou essa droga de casa. Jimmy, posso te chamar de Jimmy? Claro. Jimmy, pelo que eu vejo, não deixar este lugar para você foi a melhor coisa que alguém podia ter feito por você, seu maluco. Você amarrou essa coisa? É... O Dennis ajudou mais ou menos, é... É? E vai fazer o que com isso? Seja o que for, vamos dar fora daqui. Não quero uma confissão completa, talvez você tenha mudado. Ora, 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 isso foi muito divertido, não, amigos? Escutem, eu adoraria ficar aqui e conversar com todos vocês, mas, Max... Você tem comigo? Solta ele agora! Papai, desculpe. Olha, eu não vou muito longe do jeito que eu estou. Eu preciso desse garotão para me ajudar no caminho. Eu não faria isso. Ele vai estar morto antes que puxe o gatilho. Max, eu vou ficar bem. Você é um homem morto. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não tem什麼. E aí? Esse é um bom momento para correr. Vamos, vamos, vamos! Devagar aí, garoto. Eu tô na marcha lenta. Drew! Drew, não! Sai da água! Drew, sai! Drew! Drew! Não! Sai da água! Drew! Seu idiota, volta pra cá! Deixa ele ir, Max! Ele vai morrer! Drew! Max, vamos lá! Sai da água! Sai! Drew! Max! Max, sai agora da água! Max, eu falei pra sair da água agora! Vamos pra cerca! Vamos pra cerca! Não! Não! Sai! Calma, mãe. Mas que droga. Eu sempre perco quando matam os grandões. Mas... Ai... Ai... Tarde demais, paizão. Seus bebês viraram omeletes. Ai, tá nervoso? Come isso! Idiota! Eu vou com você até o hospital, querida. Ela tá bem? Tá, mas ela vai fazer um check-up. Mãe, eu tô bem. Nossa, só preciso dormir por um mês. Tudo bem. Chloe, eu amo muito você. Eu nunca mais vou seguir o seu conselho de novo. Eu acho que essa é uma boa ideia. É. Passamos quase a vida toda separados. Pai, não precisa de discurso sentimental. Tá bom? Eu vou parar. Só tô feliz que não esteja morto. Querida, eu volto logo, tá bom? Eu acho que o lance da cerca foi uma péssima ideia. Com certeza eu posso afirmar que foi difícil escapar dela. Oi. Oi. Não deixe a bibliotecária brigar muito com você, tá? Pode deixar. Eu vou lá amanhã implorar que me perdoe. Olha, sabe, falando de... É... De pessoas que não mudam, Ryan. Eu realmente não acho que elas precisam mudar. Não é com você. Não quero que você fique aqui por minha causa. Se você... Se está feliz construindo barreiras e cercas, então deveria fazer isso. E... E voltar aqui... De vez em quando. Pensei em pedir um cartão da biblioteca. Talvez eu veja você lá. É. Eu ia gostar. Bem-vindo ao lar, bonitão. Sol brilhando em Lake Placid. Como vai você? E bom dia. Faz trinta graus na água. Com céu azul até onde seus olhos podem ver. E adivinhem só. O corpo de engenheiros do exército nos assegurou que agora estamos livres dos crocodilos em Clear Lake. Que tal isso? 100% livres dos crocodilos. Então coloquem seus biquínis, usem protetor solar e saiam para um mergulho. Bem-vindo ao Clear Lake. Livre dos crocodilos. Venha nadar conosco. Tchau. 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 Tchau.